Fala galera do YouTube, tudo tranquilo? Quem está falando aqui é Isaac do canal Horta em Apartamento. Hoje o vídeo é incrível. Super dica de como plantar cenoura em vaso, passo a passo até a colheita. É isso que eu vou apresentar hoje para você. Meu amigo, se você não é inscrito, se você não faz parte dessa família, se inscreva nesse canal. Aqui eu sempre trago um estilo e uma qualidade de vida. Produtos orgânicos que você pode plantar, isso vai trazer um benefício enorme para a sua saúde. Agora vamos lá porque hoje o vídeo é incrível. Vem comigo! Nesse momento a gente vai aprender como plantar cenoura. Super dicas, tudo para você. Vamos lá. Você vai precisar de semente de cenoura. Não plante pela própria cenoura porque não é viável. Eu já testei isso. Você encontra esses pacotes de semente em floriculturas, em hortos, em garden. Na Leroy Merlin você também encontra. Você encontra também pela internet. Custa entre 1 e 53 reais. Esse pacote foi 3 reais. Você vai precisar germinar. O que você vai usar? Você vai usar humus de minhoca. Se você não tiver, você pode usar terra vegetal mesmo. Mas humus de minhoca é um pouquinho melhor. Você vai precisar plantar na sementeira ou em copinho. Se você for plantar em copinho, copinho de café ou sementeira, desse tamanho aqui já está legal. Você vai precisar. Furos embaixo, placa de identificação. Você vai colocar o humus de minhoca desse jeito que eu estou fazendo. O que vai acontecer, pessoal? Colocamos a nossa terra. Agora aqui a gente vai colocar as sementes. Eu coloquei até muito. Vou tirar um pouco. Coloque mais ou menos entre 5 a 6 sementes. Um pouquinho porque nem todas vão germinar. 1 centímetro de terra por cima, pessoal. Depois você deve regar. Todos os dias você rega. Depois mais ou menos a germinação vai acontecer de 7 a 21 dias. Depois de um mês você vai ter esse resultado aqui. Incrível. Depois disso, o que você vai fazer? Uma parte muito importante do vídeo é essa. O vaso. Qual é o vaso que eu devo plantar cenoura? Você não planta em garrafa pet porque não fica legal. Você vai plantar num vaso, no mínimo, com palmo de comprimento que caiba de 4 a 5 quilos de terra. Uma super dica para você. A terra precisa ser fofa para o cultivo da cenoura. Então, o que você vai usar? Aquela terra de construção, a famosa areola. Você vai usar ela para deixar a terra leve, que não fique compactada. Porque a terra compactada, ela não vai permitir que crie o bubo, a massa da cenoura. Isso já aconteceu comigo. Eu estou dando essa dica para você. Qual é a proporção? O que eu vou usar aqui? 50% de terra vegetal, 25% de esterco de boi e 25% de humus de minhoca. E você vai colocar um pouco de areola nessa mistura. Está até um pouco amarela. Vamos lá. Vamos pegar a nossa cenoura aqui. Desse jeito. Tirar daqui. Até saiu do pacote já. Você vai plantar. Dessa forma que eu estou fazendo aqui mesmo. Não pode danificar o torrão. O torrão é isso daqui. Você vai colocar. Vai cobrir. Feito isso. Fez o transplante. Você vai regar. Porque você vai ter que hidratar as raízes. Então, você rega desse jeito. Pronto. Dicas e cuidados. Seis horas de luz solar por dia. Vai regar sempre. Deixando a terra sempre úmida. Você vai colocar. Qual é o adubo? Você vai colocar tudo. Tudo que é adubo orgânico. E principalmente é adubo com banana. Você pode usar casca de ovos. Torta de mamona. E principalmente um adubo que contenha fósforo. Porque o fósforo vai permitir que a cenoura fique maior. É o fósforo. Isso você vai encontrar na farinha de ossos. Use farinha de ossos para adubar cenoura. Pessoal, depois de 70 dias vai acontecer a colheita. Vem comigo. Olha o resultado. Isso aqui é plantado num vaso maior. Esse vaso é bem maior. Mas isso não significa que aqui não vai produzir. Aqui vai ter o mesmo resultado do que aqui. Só que a única coisa que você precisa é deixar a terra fofa. Como essa terra aqui. Agora vamos lá para a colheita. Porque hoje tem cenoura na salada. Cenoura orgânica. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Tirar essa cenoura aqui. É, o negócio aqui está bravo. Acho que não vai sair assim fácil não. Show. Deixa eu virar assim. Porque ela... Eu acho, pessoal, que ela... Ela não quer sair. Show. Estou com medo de quebrar. Deus, vamos lá. Vamos ver se tem cenoura aqui. Que coisa linda. Deus seja louvado. Deixa eu limpá-la aqui. Pessoal, quem falou que precisa de espaço para a gente produzir o nosso próprio alimento? Isso é a maior mentira que eu vi na minha vida. Isso aqui prova ao contrário. De que tudo que as pessoas têm falado. Que só pode plantar se tiver espaço. Olha aqui. Eu não tenho espaço. Eu moro em apartamento. E graças a Deus, somente com a ajuda dele, que ele tem me dado sabedoria e discernimento, estou mostrando isso para você. Eu faço um pedido para você. Faça uma horta em casa. Isso só vai trazer alegria e felicidade para a sua vida. Cultive os seus próprios alimentos. Tenha uma vida orgânica. Isso daqui não tem preço. É esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se puder, dê o seu like. Que o seu like ajuda muito esse canal. E é isso aí. Estamos juntos. Sexta-feira que vem, trago mais um vídeo para você. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, como eu falei no começo, venha fazer parte dessa família. Inscreva-se nesse canal, porque aqui eu vou sempre apresentar o melhor para você. Como eu sempre digo, você merece o melhor. Sexta-feira que vem, estamos juntos às 10 horas. Fique na paz, meu amigo. Até o próximo vídeo.